Nasci. Pelas mãos de imigrantes de diferentes línguas e culturas, minhas fronteiras se abriram no chão batido da estrada boiadeira. Meu progresso chegou acelerado ao som das locomotivas. Tenho braços acolhedores. Sou mãe de gente que acorda cedo e trabalha. Gente que sonha em construir uma grande cidade. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Três Fronteiras. Estou localizada no noroeste do estado de São Paulo, terra fértil do interior. Faço divisa com os estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Uma posição geográfica estratégica e privilegiada, com acesso às principais rodovias e aeroportos estaduais. Eu sou o marco das Três Fronteiras. Referência em qualidade de vida com desenvolvimento promissor. Um pé na cidade e outro no campo. Uma população crescente, com cultura e tradição, preservando nossas raízes. Nossas fronteiras estão abertas para o crescimento. Eu sou Três Fronteiras. Ofereço oportunidades para o desenvolvimento econômico. Incentivos para indústrias, comércios e habitações. Invisto em mobilidade urbana e sustentabilidade. Tenho orgulho em ser município verde-azou. Possuo um eficaz e organizado sistema de saúde. Projetos inovadores no esporte e educação. Com a qualidade de vida, sou a alegria da melhor idade. Aqui, nossas fronteiras estão abertas para você. Eu sou Três Fronteiras. Tenho condições favoráveis para o turismo, psicultura e agronegócio. Logística perfeita para o seu empreendimento. Sou o sabor da boa gastronomia. O descanso tranquilo da hospedagem. O recanto perfeito para a sua família. Sou referência em esportes radicais, náuticos e pesca esportiva. Que fazem de mim um excelente polo turístico. Sou banhada por um imenso rio de água doce e cristalina. Possuo mais de 12 quilômetros em extensão de orla às margens do Rio Paraná. A localização certa para seu investimento. A harmonia perfeita entre homem e natureza. Eu sou município de interesse turístico. Por onde você olha, Três Fronteiras cresce e encanta. Venha investir em Três Fronteiras. Aqui, nossas fronteiras estão abertas para você. Venha me conhecer. Apaixone-se!